O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, se reuniu hoje com empresários do varejo. No encontro, Levi afirmou que a retomada do crescimento brasileiro virá acompanhada de um cenário econômico que incentive a iniciativa privada. O ministro explicou que as medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo são indispensáveis para o desenvolvimento do ambiente de negócios e a recuperação da confiança empresarial.